Voltamos a falar do programa de certificação Home Expert, desta vez com Paulo Henrique Dalbó, que falou sobre sistemas de automação residencial. Paulo, qual foi o foco exatamente da sua palestra? Bom, a gente fez um plano de fundo introduzindo o conceito de automação residencial para os alunos, de forma a que a gente possa mostrar quais são os sistemas que a gente pode integrar, o que a automação residencial pode trazer de benefício e quais são os valores agregados que a gente consegue oferecer para o cliente e mostrar que realmente não é mais aquele conceito de casa do futuro. A gente agora chama de casa do presente, já é uma coisa real e está ao alcance das pessoas. Perfeito. E o que você espera que ocorra nos próximos módulos? Olha, eu estou muito satisfeito com a iniciativa do programa Home Expert, acho que é uma carência do nosso mercado, muito satisfeito com a quantidade de alunos, a qualidade dos alunos, o interesse. E eu estou muito ansioso para o próximo, acho que vai ser uma oportunidade boa para todo mundo, para reciclar e espero que... Foi um programa feito com muito cuidado para todo mundo, espero que o pessoal aproveite bastante. Perfeito. Até porque é um segmento que mais cresce, né? Com certeza. Se cresce e tem trazido pessoas de outras searas, de outras metrinhas que estão cada vez mais empenhadas em trabalhar nessas áreas. Legal. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado.